O Ministério Público acusa a gente de pentelena em tolo e é caso Zé Bernardo. O Ministério Público acusa a gente de pentelena em tolo e é caso Zé Bernardo Suárez para tribunal onde o primeiro interrogatorio. O Ministério Público acusa a gente de pentelena em tolo e é caso Zé Bernardo Suárez para tribunal em tolo e é caso Zé Bernardo Suárez para tribunal em tolo e é caso Zé Bernardo. O Ministério Público acusa a gente de funcerno em tolo e é caso Zé Bernardo Suárez para tribunal em tolo e é caso Zé Bernardo Suárez para tribunal emput listener. E também reconhecer que não seja parte da intervenção do processo. Não seja parte do público. O segredo de justiça não é público. Não seja parte do intervenção. Se reconhecer, não considera que não seja parte do processo. Não seja parte do tribunal, não considera que não seja parte do processo. O objetivo que a gente se transforma no processo. O problema é que mãe se transforma no crime que ela se transforma no crime. Mas que não a porta-a família matem- a gente se transforma no crime de Jesus. Mora Ivano Oliveira, não se satisfica o processo de autopsia. A gente se transforma no processo de autopsia. O resultado de a gente se transforma no crime de Jesus. A gente tem que ver com os filhos de Polícia da Colônia, a gente tem que ver com os filhos de Bernardo, eles estão aqui no ponto de ver com os filhos. Agora, a acusação de manhã de um membro PENTEL do crime de sequestrar baseado em um fato de que detenção é ilegal. A acusação inclui crime rumo relacionado ao ZNMAT e a SELA Caicoli. A acusação também é tribunal, não se tem apreciação do tribunal, que marca julgamento. A família agradece ao Ministério Público, que produz uma acusação e não submetam ao tribunal, mas que assoram dificuldades. A família não satisfaz, mas agora se dá o acesso para o resultado da autopsia. Quando não é, durante o fulano rito, a milagre tem o claro, causa que o senhor não matou o relatório médico. Antes não, o Procurador-Geral da República declara, e a fulano março, o Ministério Público se conclui o resultado de investigação, caso o Zé Bernardo do público, também o processo de investigação, remata ou não. Zé Bernardo e o Zé Soares matam e acelam a detenção polícia município dele, e a lorão ida fulano setembro, tina ringrua, rua nulu, racingrua. João Carlos Maritura Costa, Jemen.